Primeiro, o Daniel Cid realmente é um craque da parte de segurança e internet, isso aí não se discute. Lá atrás ele começou a trabalhar com software livre, grupos de software livre, montou duas empresas, vendeu aí para o... Agora o ponto central é o seguinte, os negócios mais nebulosos que nós temos na República são as compras de sistemas de segurança, seja pelo CON de Cyber, que é o sistema de inteligência do Exército, seja pelo GSI e seja pela BIM, onde estava o irmão dele, o irmão dele lá, o Cid, como é que ele chamava? O Mauro Cid, Mauro César Babosa Cid. Então, e daí, Conde, quando a gente começa a fuçar, nós já fuçamos várias vezes aqui negócios militares aí, você teve uma esborne aí nesses quatro anos, cinco anos aí. Quando você pega a vacina, por exemplo, e é interessante que no meio do caminho, é um jogo que os militares da reserva fazem, eles montam fundações lá nos Estados Unidos e aqui, e fundações cheias de... eles recheiam com símbolos, por exemplo, tem uma lá, naval da Marinha Americana, é uma fundação de direito privado, não tem nada a ver com a Marinha, é com marinheiros aposentados lá. E eles colocam lá símbolo da Marinha, símbolo do departamento, para parecer que é algo oficial. E lá eles vão vendendo o peixe deles. E esse pessoal, muitas vezes ligados a reverendos também, que criam comendas, ordens, beneméritas e tudo, e aparece muito claramente no caso das vacinas com aquele reverendo Hamilton Gomes. e aparece no caso aí também das vendas aí de sistemas de inteligência, muitas empresas ligadas aí a esse tipo de militares aí, sabe? Então, você tem, digamos, você tem na parte de vacinas, eram coronéis que eram... coronéis da reserva, que estavam por trás daquelas vendas fajutas aí, e você vê que as vendas eram um cara lá dos Estados Unidos que fez negociar com o Canadá e outros países. Ou seja, aquele esquema de pirâmide que existia antes, que era algo porta a porta, com a internet ganhou uma dimensão internacional. E esses aventureiros entraram nisso. Se você entra na questão de obras públicas, com o DENIT, nós temos dois casos lá de generais, um que era do Instituto Militar de Engenharia e outro que tinha uma ONG para captar recursos para o meio ambiente e tudo, que o Tassizo de Freitas, no DENIT, passou um monte de obras lá que saíram por preços muito mais altos. Então, e quando você pega a parte dos hospitais militares aí, você pega essa questão dos produtos de segurança adquiridos aí, o TCU vai ter que entrar. O TCU já começou a fuçar lá atrás, exigiu, fez exigência. E o que assusta é que no GSI colocaram lá um general que disse que ia tornar, trazer civis para o GSI e ele colocou na parte de inteligência generais. Ou seja, continuam com o controle da inteligência que tinha que ser um controle civil. Pô, o Exército quer ter a inteligência dele, a BIN quer ter a inteligência dele, a Marinha, mas tem que ter um controle civil. E colocaram os generais em todos esses pontos aí. Então, vai dar muito bode ainda. Esse caso aí, embora o rapaz seja um craque da internet, efetivamente, vai aparecer negócio. Eu peguei seminários aí desse cyber, não, como é? Com o Ciber, que é a inteligência do Exército. É seminários com a participação do rapaz, do gênio da segurança. O Daniel Cid. É que fica difícil de acreditar que ele não tenha nenhum... Pode ser que ele seja um grande profissional mesmo e tenha feito fortuna pela competência dele. Mas o fato de o irmão dele ser o ajudante de ordens e estar preso... E o pai se dá PECs, que é a agência de promoção de exportações também. Só se ele for que nem a Rita Lee, o ovelha negra da família, não é, Nacife? Não, não é não, porque a empresa que eles montaram em Delaware era uma empresa familiar. Uma empresa familiar. Olha só, olha a casinha dele lá na Califórnia. Ah, a casa humilde. É, Nacife, você em posse de cauda, você tem uma dessa aqui, não tem? Uh, tenho, ué. Olha só, perto do Vale dos Vinhedos, lá na Califórnia. Que coisa fantástica. Bonita, viu? Dá até uma felicidade quando a gente vê isso, né? Porque... Já nos desbó, né? Vai ser interessante a apuração, né? Inclusive com a Lava Jato, aí com o Tata Duran entrando no meio também. Pois é, não, a coisa tá uma ebulição total. O Weintraub disse que essa mansão pode ser até do Bolsonaro. Você imagina o que vai dar isso aqui.